Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou mostrar o pulo, o mortal do Sônica que eu aprendi. Então eu vou te mostrar, eu vou ser o Sônica. Aí tem uma fase muito difícil e tem um buraco. Mas aí eu pulo, e dou o mortal, e vou na fase e continua correndo. Aí depois, eu acho que no final, vai ter um outro buraco. Então, e chegamos no final. Isso é muito aprendido. Vocês querem que pular assim, até virar a mão e o pé, como se fosse o pulo. Mas aí você pula assim, vai, pula, você pula de novo e tudo. E a raiz da cabeça... Vai, vai, pula direitinho, lá de trás. Vamos lá, o Braia deu um salto mortal. Agora vai dar de novo. Aí você faz assim. E faz o mortal. E se você não conseguir fazer pra trás... Tenta isso assim, ó. Não, mas eu não sei. Vou aprender depois. Salto mortal de costas agora, depois, né? Por enquanto é só o de frente. Valeu, é o Braia e Ben, se despede agora do pessoal. Tchau, pessoal. Até a próxima live. Uhul. Até a próxima. Ó, se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. E aperta o botão aqui em cima. Em vez de uns outros vídeos. Então, valeu. E se inscreve no canal. Uhul. Mas, pessoal. Peraí. Eu quero te contar algumas coisas. Tchau, tchau.